Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa com a cabeça tonta e embriaga o coração Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa com a cabeça tonta e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado E tanto leva pancada de amor Saudade parece cerveja quente O veneno de serpente doido Coração da gente e a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata igual, tira o certo no coração Saudade é doença, matadeira Cachigo de feixeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é doença, matadeira Cachigo de feixeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega E vinho gravações Empurrando qualidade Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado E tanto leva pancada de amor Saudade parece cerveja quente O veneno de serpente doido Coração da gente e a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata igual, tira o certo no coração Saudade é doença, matadeira Cachigo de feixeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é doença, matadeira Cachigo de feixeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pra gente se entrega, a gente Se entrega, a gente Vaqueiro bom de gado, rei do cabaré O boi bota no chão e no colchão bota a mulher O dinheiro pôs pra fazer o desmantelo Minha profissão é essa roda do Brasil E a caminho da vaquejada Meu cavalo vai no caminhão Engadado no meu carro, bem cabuloso Vai meu paredão e na pista com meu cavalo Eu sou o vaqueiro respeitado Na festa com os amigos, vaqueiro desmatelado Tem duas coisas que definem um vaqueiro Ser bom de gado e ser raparigueiro Vaqueiro bom de gado, rei do cabaré O boi bota no chão e no colchão bota a mulher O dinheiro pôs pra fazer o desmantelo Minha profissão é essa roda do Brasil inteiro Vaqueiro bom de gado, rei do cabaré O boi bota no chão e no colchão bota a mulher O dinheiro pôs pra fazer o desmantelo Minha profissão é essa roda do Brasil inteiro E a caminho da vaquejada Meu cavalo vai no caminhão Engadado no meu carro, bem cabuloso Vai meu paredão e na pista com meu cavalo Eu sou o vaqueiro respeitado Na festa com os amigos, vaqueiro desmatelado Tem duas coisas que definem um vaqueiro Ser bom de gado e ser raparigueiro Vaqueiro bom de gado, rei do cabaré O boi bota no chão e no colchão bota a mulher O dinheiro pôs pra fazer o desmantelo Minha profissão é essa roda do Brasil inteiro Vaqueiro bom de gado, rei do cabaré O boi bota no chão e no colchão bota a mulher O dinheiro pôs pra fazer o desmantelo Minha profissão é essa roda do Brasil inteiro Sei, já não devo pensar em regresso Já sei de cor tudo o que você vai me dizer Que me ama, que não pode viver mais sozinha Você diz que a culpa é minha Que não dou importância a você Não sei por que você vive assim, desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Mais um dia, a verdade escondida parece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Não sei por que você vive assim, desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Mais um dia, a verdade escondida parece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Tem vinho gravações Tem vinho gravações Emporrando qualidade Com o frio de amor Enquanto eu estou te esperando Minha alma está queimando Nesse fogo abrasador Às vezes eu recorto com ciúme Seu rostinho, seu perfume Seu rostinho, seu rostinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar o teu corpinho E matar minha saudade Em volta, meu bem, meu amor, minha vida Estou te esperando Em volta de pressa que o meu coração Está quase parando Quero linda, meu bem, meu amor, minha vida Estou te esperando Quero linda, muito beijo e abraço Sentir teu calor Quero te ver, minha nossa me contê Morrendo de amor Hoje é dia de vaquejada Bate o milita Eu vou botar o gato no chão E junto com a mulherada Eu já me sinto campeão Me chamam de desmantelado De cabra, raparigueiro Você é doido por mulher E gosta de gastar dinheiro É que a putaria Solar no meu ouvido como melodia Gostoso pra mim é ver o povo dançando E o forró comendo até amanhecer o dia É que a putaria Solar no meu ouvido como melodia Gostoso pra mim é ver o povo dançando E o forró comendo até amanhecer o dia O GDA de vaquejada Partiu Partiu berita Eu vou botar o gato no chão E junto com a mulherada Eu já me sinto campeão Me chamam de desmantelado De cabra, raparigueiro Você é doido por mulher E gosta de gastar dinheiro É que a putaria Solar no meu ouvido como melodia Gostoso pra mim é ver o povo dançando E o forró comendo até amanhecer o dia É que a putaria Solar no meu ouvido como melodia Gostoso pra mim é ver o povo dançando E o forró comendo até amanhecer o dia E o forró comendo até amanhecer o dia Gostoso pra mim é ver o povo dançando Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Café já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudades de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Uma hora lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Eu quero contar O quanto eu sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo 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 E mais no dia em que eu Pude lhe falar Eu quero contar O quanto eu sofri O quanto eu sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu deixo você ir Eu deixo você ir Eu garanto Não dou uma semana E vai querer Voltar pra mim Falou Pra suas amigas Que eu era só um passatempo E logo iria me deixar Já tô sabendo Já faz algum tempo Tava esperando esse momento Ouvi da tua boca O meu te amo Que eu sou todo seu Eu disse vai 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 achando Que quem vai sofrer Sou eu A gente se deixando Será só uma vez Pra nunca mais Eu deixo você ir Eu deixo você ir Eu garanto Não dou uma semana E vai querer Voltar pra mim Eu deixo você ir Eu deixo você ir Eu garanto Não dou uma semana E vai querer Voltar pra mim Falou Pra suas amigas Que eu era só um passatempo Que eu era só um passatempo Que logo iria me deixar Já tô sabendo Já faz algum tempo Tava esperando esse momento Ouvi da tua boca O meu te amo Que eu sou todo seu Eu disse vai 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 achando Que quem vai sofrer Sou eu A gente se deixando Será só uma vez Pra nunca mais Deixo você ir Eu deixo você ir Eu garanto Não dou uma semana E vai querer Voltar pra mim Eu deixo você ir Eu deixo você ir Eu garanto Não dou uma semana E vai querer Voltar pra mim Eu deixo você ir Barra dos Três Moda masculina É convidida em mim Serra do El Não sei o que faço A minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço O tempo todo A procura de mim Há dias na vida Que a gente pensa Que não vai conseguir Que é bem melhor Deixar de tudo e fugir Que em outro mundo Tudo vai resolver Não sei o que faço Não sei o que faço Se volto agora Eu continuo a seguir Eu sinto o cansaço E não sei mais se vale a pena insistir Há dias na vida Que a gente pensa Que não vai conseguir Que é bem melhor Deixar de tudo e fugir Que em outro mundo Tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei de caminhada sozinho A vida toda Eu só fiz em espinhos Já descobri que meu destino É sofrer Supermercado Rede 10 Comendo a fresca da cidade Vai serra do mel Não sei o que faço Não sei o que faço A minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço O tempo todo A procura de mim Há dias na vida Que a gente pensa Que não vai conseguir Que é bem melhor Deixar de tudo e fugir Que em outro mundo Tudo vai resolver Não sei o que faço Se volto agora Eu continuo a seguir Eu sinto o cansaço E não sei mais se vale a pena insistir Há dias na vida Que a gente pensa Que não vai conseguir Que é bem melhor Deixar de tudo e fugir Que em outro mundo Tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda Eu só fiz em espinhos Já descobri que meu destino É sofrer É sofrer É sofrer É sofrer É sofrer Faz meia hora que ele tá balançando É sofrer É sofrer É sofrer É o som que sai de dentro da Maroc É o som que sai de dentro Em frente a minha casa tem um carro parado Acho que tem gente brigando Faz meia hora que ele tá balançando Faz meia hora que ele tá balançando Em frente a minha casa tem um carro parado Acho que tem gente brigando Faz meia hora que ele tá balançando Faz meia hora que ele tá balançando É o som que sai de dentro da Maroque É o som que sai de dentro da Maroque É o som que sai de dentro da Maroque Olha só que pressão Espera, vai, 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 vai Que é bom demais, Julio